Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu tenho uma palavra abençoada pra sua vida, eu desejo que o senhor fale com você nesta noite, que ele traga o descanso para o seu corpo e para a sua alma e eu senti muito forte no meu coração de falar com você que muitas vezes pensa em desistir, muitas vezes tem pensado nas coisas do mundo, na vida que você tinha antes de se entregar para Jesus e ao final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida, pela sua família, eu vou pedir que o senhor te fortaleça espiritualmente e que o senhor a boa obra que ele começou na sua vida, amém? Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, às cinco horas da manhã e às oito horas da noite, eu tenho feito uma oração de fé por você e à tarde, às três horas, eu tenho colocado uma mensagem para te fortalecer no dia a dia. Eu sei que muitas vezes a gente começa animado no dia, mas depois do almoço ali, a gente vai desanimando, a gente vai ficando cansado por causa das batalhas, então eu espero que essas mensagens das três horas da tarde te fortaleçam e te encoragem a prosseguir, tá bom? Então vamos lá. Você se lembra da época em que você não tinha conhecido ainda a palavra de Deus? Você ainda não tinha decidido entregar a sua vida pra Jesus? Eu me lembro muito bem dessa fase e pra ser sincero, eu não sinto nenhuma saudade daquela época porque eu vivia somente pra satisfazer os desejos da minha carne, eu era escravo do pecado e eu não estava nem aí para o que Deus pensava a meu respeito e o que ele tinha pra mim. Mas você sabia que tem muito cristão que vive olhando para o seu passado longe de Cristo e que sente falta daquele tempo? E por isso eu quero que você agora seja sincero, você sente saudades da vida que você levava antes de se converter? Se sim, saiba que você está caminhando por um terreno muito perigoso e que ele pode te levar a perdição e eu quero ler pra você uma passagem que está em segundo Pedro, capítulo dois, o versículo vinte e o vinte e um. Preste atenção, ó, olha o que diz. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso senhor e salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido, voltarem às costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Olha isso, irmãos, isso é muito sério. Nós, quando voltamos os olhos para o mundo e queremos viver as coisas do mundo novamente, nós corremos um risco espiritual muito grande e como acabamos de ler aqui, nós podemos voltar a ter um estado pior do que no princípio e é muito mais comum do que você imagina, o diabo chegar no ouvido dos cristãos que foram convertidos há poucos anos e ele sopra no ouvido deles. Você se lembra daqueles velhos tempos? Você lembra daquelas festinhas que você ia, que você participava? Lembra daquela galera? Todo mundo gente boa, todo mundo curtindo a vida e você fica aí passando lutas, você fica esperando em Deus, até quando? E aí o diabo te lembra também do sabor do álcool que você sentia na boca, daquela pessoa que passou a noite toda com você, que você se deitou com ela, o diabo vai trazendo essas lembranças e a gente lembra somente da parte boa, não é verdade? Mas o que ele não fala pra você é o seguinte, você lembra daquela vez que você quase morreu de tanto beber? Você lembra daquela vez que as pessoas ficaram rindo de você? Lembra daquela vez que você pensou em tirar a sua própria vida, depois daquela desilusão? Lembra do quanto você machucou as pessoas a sua volta? Quando você começou a adulterar? Sabe, irmãos, esses são apenas alguns exemplos, mas o diabo, ele é especialista em maquiar as coisas, fazer com que o pecado não seja algo tão ruim, que a nossa vida era boa quando a gente não tinha Jesus, então o inimigo, ele escolhe a dedo alguns momentos bons do nosso passado e depois que ele nos traz a memória, ele sempre nos sugere pra gente voltar atrás, pra gente voltar a fazer aquelas coisas de antes e ele sempre oculta a consequência, ele não mostra o que pode acontecer depois. Então, o grande erro das pessoas é acreditar que realmente aquilo seria bom, porque o primeiro passo pra você voltar atrás na sua vida é você começar a olhar pra trás e era isso que o povo de Israel sempre fez durante toda a jornada ali no deserto, quando Deus já havia libertado eles da escravidão do Egito, das mãos do faraó, que era um rei e então Deus abriu o mar vermelho diante deles, eles nem se lembravam dessas coisas, por quê? Porque eles estavam numa fase difícil que era o deserto, o deserto não é um lugar pra se morar, mas é um lugar de passagem e Deus queria conduzir eles a partir do deserto, Deus queria levar eles a terra prometida, mas no deserto eles não aprenderam as lições que Deus tinha pra eles. E eu quero ler aqui pra vocês ó, uma passagem que está em números, capítulo onze, o versículo quatro ao versículo seis e nós vamos ver o que eles falaram para Deus. Ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Olha isso, irmãos, que ingratidão desse povo. Esse povo quando viu o maná pela primeira vez, eles disseram assim, nossa, o que é isso? Isso é algo maravilhoso, eles ficaram encantados com a glória de Deus, ficaram cheios da presença do senhor, cheios de alegria, mas o tempo foi passando e eles detestaram esse maná. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, quanto mais vamos caminhando com Deus, quanto mais percebemos que as lutas parecem não ter fim, é aí que nós somos provados no nosso coração. E se nós continuarmos a leitura aqui, nós vamos ver que aquelas pessoas pagaram um alto preço por ignorarem tudo que Deus estava fazendo pra elas ao olhar para o seu passado e para que a gente não caia no mesmo erro, nós precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que os crentes dos últimos dias enfrentarão muitas das mesmas tentações e dos desafios que o povo de Israel enfrentou no passado. E as escrituras nos alertam que se nós voltarmos as coisas do passado, como fizeram os israelitas, será ainda pior do que foi pra eles. O pecado será mais prejudicial ainda na nossa vida. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, entenda uma coisa, quando você volta a sua antiga vida antes de Jesus, é como se o cão voltasse ao seu vômito, é isso que está escrito em Provérbios capítulo vinte e seis, ou seja, as coisas serão piores do que eram antes e você vai se arrepender amargamente de não ter ouvido a voz de Deus e ter dado ouvidos a voz do inimigo. Por isso, meu irmão, o meu desejo pra você hoje é que você não volte atrás, que você reflita sobre a sua vida e que você tome a decisão de caminhar com Jesus, custe o que custar, tá bom? E lembre-se, tudo começa na sua mente, você não volta atrás da noite pro dia, não, é um processo, dia após dia, você vai ficando revoltado, você vai ficando chateado, são as frustrações do dia a dia, as pessoas que te decepcionam, a luta, o tempo da espera no deserto, tudo isso vai cansando a gente e a gente precisa aprender a se renovar no senhor, a depositar no altar do senhor as nossas necessidades, nossas aflições, nossos pedidos, quantas vezes, irmãos, eu fui pra presença de Deus chorando, clamando misericórdia, graça do senhor e Deus me renovou porque Deus nos ama, Deus tem o melhor pra nós, mas se quisermos experimentar do melhor dessa terra, da terra prometida que Deus tem pra nós, precisamos obedecer, precisamos perseverar, amém? Então agora eu quero fazer uma oração pela sua vida, eu creio que Deus falou com muitos de vocês agora, vocês que estavam pensando em voltar atrás, voltar aqueles pecadinhos, voltar a traição, voltar as velhas amizades, tome muito cuidado porque a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar, então fique firme, porque a Bíblia diz que se você se submeter a Deus e resistir ao diabo, ele vai fugir de você, amém? Está nas tuas mãos essa decisão, se você se voltar pra Jesus agora, o inimigo vai bater em retirada e ele vai fugir, amém? Então, feche os seus olhos e eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta noite, oh Deus, para te agradecer pela nossa vida, te agradecer porque respiramos esse ar, te agradecer porque temos um corpo, temos saúde, mas te agradecer principalmente pelo alimento espiritual que acabamos de ouvir. Oh Jesus, o senhor mesmo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh Senhor, a tua palavra é o que nos guarda, é o que nos protege, é o que nos ensina a caminhar neste mundo. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço em favor desses irmãos que agora estão fracos na fé, estão debilitados, pai, estão pensando em voltar atrás porque não estão vendo mais saída. Oh Deus, quantas vezes também eu pensei em desistir, eu pensei em voltar atrás, mas eu estou aqui, meu pai, porque o senhor me fortaleceu, tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado, senhor, pelos livramentos e é isso que eu venho pedir também em favor desses irmãos, guarda o senhor neste momento debaixo da tua proteção, livra eles de todo o mal, senhor, livra eles das tentações, eu sei que o inimigo, ele está rugindo, ele está babando, querendo devorar essas pessoas, mas senhor, guarda-nos debaixo das tuas asas agora, esconda-nos, senhor, na tua presença, proteja a nossa casa, nossa família, em nome de Jesus, senhor, não nos deixe retroceder, porque a tua palavra diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que avançam e que recebem a recompensa, em nome de Jesus, meu pai, eu quero te agradecer também, porque essas pessoas estão me ouvindo e já faz dias e dias que elas vêm orando junto comigo, ajuda elas, meu pai, a permanecer nesse propósito de oração e que o senhor possa trazer mais e mais pessoas, ó Deus, porque eu creio que juntos nós somos muito mais fortes, juntos nós conseguimos vencer os ataques do maligno, nós conseguimos caminhar mais firme com o senhor e eu creio, pai, que a terra prometida, que as promessas do senhor pra nós, elas são fiéis e verdadeiras e que na hora certa, cada uma delas se cumprirão. Ajuda-nos, meu pai, a olharmos para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus e ele também, muitas vezes, com certeza pensou em desistir, porque ele enfrentou as piores dores e lutas e ao final a morte de cruz, o senhor e ele permaneceu, ele perseverou, por isso nós fazemos neste momento a mesma oração que Jesus fez, pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a nossa vontade, mas a tua. Então, senhor, faça a tua vontade em todas as áreas da nossa vida, custe o que custar, ainda que venhamos a aborrecer pessoas, aborrecer pessoas da nossa própria família, nós não vamos deixar de te servir, Jesus, ainda que seja difícil, ainda que o inimigo use pessoas para nos machucar, nos ofender, nós vamos perseverar em fé, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Aleluia, irmãos, Deus é fiel, Deus é poderoso para nos guardar, para nos proteger, então não retroceda, não vale a pena, irmãos, eu sei, o pecado é prazeroso, o pecado, ele nos traz uma sensação boa de alívio, mas ao final, ele gera a morte espiritual, então persevere nos caminhos de Deus, quando você estiver cansado de lutar, vá pra presença do senhor, ore junto comigo aqui, eu tenho certeza, essa vontade de pecar vai passar, eu tenho certeza, Deus não vai deixar você desistir e nem desanimar, amém? Espero que cê tenha gostado dessa mensagem, dessa oração e eu venho pedir que você compartilhe no WhatsApp, tantas pessoas precisam ouvir uma palavra e aqui eu não falo de religião, aqui eu não falo mal de pastores, de líderes, não tenho interesse nisso, o meu interesse é falar daquilo que mudou a minha vida, que é Jesus Cristo e é o evangelho que transforma, amém? Espero que cê tenha gostado e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.